Olha, ontem à tarde o governador Ratinho Júnior esteve em Ouro Verde do Oeste. Ele participou da inauguração de uma usina de biogás. Confira na reportagem de Roberta Cunha e Daniel Bezerra. Esta é a primeira usina híbrida de biogás e energia fotovoltaica da América Latina com capacidade de produzir em grande escala. O governador Ratinho Júnior participou da inauguração. É algo que não tem no Brasil nesse modelo híbrido de energia solar com energia gerada através do biogás. É importante também deixar claro que isso aqui fecha uma cadeia produtiva. Então, quer dizer, aquele dejeto do suíno, da produção do porco.